E estamos de volta para mais uma análise de deck de Commander que vai sair em Commander Masters, tá? Está dando o que falar, está dando o que falar, não é? Não é, pessoal do chat aqui na Twitch, tá comigo aqui. Está dando o que falar todo dia, a cada dia que sair uma lista nova. É mais um bafafá, é mais um pererê pão duro, é mais uma... Gente, olha, eu não tô aguentando mais essa coleção de verdade, sabe? Como produtor de conteúdo, é muito bom uma coleção que, mesmo que seja tão odiada, pelo menos está todo mundo falando muito dela, e a gente consegue, obviamente, fazer o nosso trabalho, que é produzir o conteúdo sobre a coleção. Mas, assim, como fã do jogo e como uma pessoa que, cara, é... Às vezes também acha que as pessoas passam um pouco dos limites, né? Eu acho que essa coleção está trazendo um negócio muito ruim. O que... Eu acho que essa coleção meio que está dando uma motivada na galera a trazer um pouco do que há de pior, assim, no jogador de Magic, sabe? Na comunidade de Magic. Então, assim, o que eu queria começar falando pra vocês é o seguinte, gente. Eu acho que já está, já está, né? De... Eu vou analisar a lista, mas eu acho que já está de comum acordo, ô rapaziada do chat aí da Twitch, já está de comum acordo que essa coleção, ela não está valendo, não está entregando o que ela está custando. Eu acho que isso já está claro pra todo mundo. É... O deck de fractos que a gente analisou ontem, se você não viu, dá uma olhadinha lá depois. Esse deck que a gente vai analisar agora. Por mais que o valor mínimo deles... Ontem o deck de fractos, o valor mínimo deles está 500 e poucos reais, o que é um valor alto, sem as cartas novas. Ele está valendo 500 e poucos reais de reprint. E esse aqui, cara, 633 reais de reprint. Gente, lembrando, é o menor da Liga Magic, né? São os menores preços. 633... Gente, isso aqui é muito caro. Só por isso aqui, eu acho que muitos lojistas, né? Já conseguiriam justificar colocar esses decks a 700, 800 reais, né? Eu não estou concordando com o preço. Quero que vocês entendam bem. Eu acho, inclusive, um absurdo. Por quê? Porque, cara, o que a gente quer com esses produtos solados... Solados? Não, selados, né? Solados. Você está jogando ali no mid do lolzinho, você é solado. Enfim, esses produtos selados, o que a gente quer é pagar mais barato do que o custo deles e que eles sejam, cara, tenham bastante volume de vendas para que as cartas que vêm nele que são caras baixem de preço. Tem algumas cartas que passam do olho aqui nesse deck que estão muito caras. Tipo, Mangara, carta muito boa de Commander, muito boa, 83 reais, sabe? Cara, tem Véu Metálico, está jogando Pioneer, né? Joga Pioneer, 100 reais. Fiquei de bobeira aqui com o Portão Místico. Uma Filterland, 71 reais, sabe? Então, assim, tem reprints bons no deck, tem reprints de valor, sabe? Só que a gente quer... Eu não quero pagar 600 reais nesse deck. Vocês concordam comigo? Eu quero pagar 400, 450 e olhe lá, porque é um Commander pré-montado. Ele não é para ser perfeito. E aí, nesse ponto, é um ponto que eu queria chamar a atenção de todos vocês, que é, vocês que estão criticando os decks, muita gente criticou o deck de Fracteos ontem por vários motivos, e eu acho que pouquíssimo desses motivos fazem sentido. Eu acho que a galera só está embasando as críticas para dizer que o deck é ruim por causa do preço, tá ligado? Por causa do preço, tá? A minha única crítica... Eu sei que hoje não é análise do deck de Fracteos, mas a minha única crítica que eu conversei com o pessoal hoje na Twitch é que o deck de Fracteos não tem o terreno de Fracteos, o Sliver Hive, né? Que, pô, é um absurdo não ter nesse deck. Mas a base de mana dele é uma base de mana de deck pré-montado, gente. Não é nada diferente. Vamos começar, inclusive, pela base de mana do Comodori. Cara, a base de mana do Comodori é uma base de mana, inclusive, eu diria eu, cara, até melhor do que uma base de mana normal para deck pré-montado. A gente vem, obviamente, com os templos, né? Que entram em campo virado. A gente vai ter várias cartas, tipo o Pomarelo Óptico, né? É, é... Deixa eu ver... Farol Interplanar, ou... Farol Interplanar. Então, cartas que geram mana de cores diferentes, né? Vamos ter a Triland, como sempre. Paisagem Infinita, beleza, que não veio nos outros decks. Senti falta dela nos outros decks, né? É... E vai ter aqui uma série de... Torre de Comando, que tem que ter. Torre do Relicário. E vai ter uma série desse deck de Filterlands, né? Então, a gente vai ter a Filterland azul e vermelha, que tá R$21,00. A branca e vermelha, que tá R$13,00. E a azul e branca, que tá R$71,00. Então, isso é muito bom, né? Porque, é... Pô, são terrenos bons pra esse deck. E são terrenos que estão caros. Então, não dá pra falar que a base de mana desse deck é perfeita. Nossa, que base de mana perfeita. Não preciso nem mexer na base de mana. Não, isso não existe. Todo deck pré-montado, você vai precisar mexer na base de mana. Mas esse aqui já te oferece algumas coisas legais. Que eu, inclusive, acho que a galera vai dar mais valor por isso aqui, tá? Por isso aqui do que, realmente, pela representação. Pelo que, realmente, o quão bom ela é. E, cara, eu não acho que a base de mana dos fracos, por exemplo, apesar de não ter nenhuma carta cara, nenhum reprinte caro, ela seja ruim. Ela é uma base de mana de deck pré-montado. E base de mana de deck pré-montado são bases de mana básicas. Não são bases de mana avançadas, sabe? Enfim. É uma pena que esse deck esteja nesse preço. Porque seria muito bom ver uma carta como Portão Mítico, né? Baixar de preço. Ver as Filter Lens. Eu não acho que as Filter Lens valham isso aqui. Eu nunca pagaria 71 reais numa carta dessa. Nem que essa carta jogasse, pô, no melhor deck de metagame do Modern. Eu não pagaria, pô, pra ser muito sincero, sabe? Pra jogar Commander, pô, pelo amor de Deus, é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Mas vamos falar sobre o deck em si. Um deck de Planeswalker, que é o deck do Commodore e Guth, né? É um Planeswalker que eu particularmente não achei lá grandes coisas, tá? Se vocês discordam de mim, deixa nos comentários, galera do chat aí, fala. Eu não achei grandes coisas. Eu achei ele legal, ok. Ele é G-Sky, tem 5 de lealdade. No começo do seu, do fim do seu turno, você coloca um marcador de lealdade em um outro Planeswalker que você controla. Se fosse um marcador de lealdade em cada outro Planeswalker que você controla, isso aqui seria uma máquina absurda. Aí, cara, eu ia falar, nossa, Commodore e Guth, parabéns. Você é uma senhora carta. Mas não, é um só. E aí, vem a primeira habilidade que eu, sinceramente, acho muito boba. Assim, não sei o que eu poderia expressar pra falar sobre essa habilidade. Você cria um mago vermelho, um barra 1, com vira, adiciona uma mana vermelha e só gasta pra conjugar a mágica de Planeswalker. Gente, ai, esse mais um é tão bobo. O menos 3, ele é ok, porque é como pra carta, né? Você compra X cartas, ele causa X dano a cada oponente, onde X é o número de Planeswalker que você controla. O menos 3 é o que eu mais gosto dele. Agora, eu, particularmente, não gosto de Comandante que não Ulta. Eu já falei isso pra galera aqui. Cara, eu já não gosto muito de Planeswalker que não Ulta, que não tem uma habilidade assim, pô, menos 10, você, cara, exila 10 cartas do topo e você pode conjurar uma carta de cada tipo, sabe? Enfim, tô viajando aqui, nem sei se existe algum Planeswalker que faz isso. Mas assim, pô, uma ult, sabe? Um menos 10, um menos 12, um menos 30 que seja, mas pô, cara, vai... né? Cara, eu sinto falta disso. E aí a gente vem. O pessoal da Live, da Wizards, falou que esse deck, ele tem um estilo de pillow forte, né? Ou seja, ele é um deck que ele não vai ter muito criatura, a gente vai ter 17 criaturas só. E aí quando você bota um deck desse, junto com um deck de fractures na mesma coleção, que é um deck que vem com 43 criaturas e quer socar a sua cara até você morrer de, sei lá, de felicidade, de tristeza, né? Sei lá, morrer de felicidade com a cara socada, acho que não existe muito não, mas enfim, morrer de tristeza, é... você vai tentar fazer o máximo, né? Pra você, é... não... não ser, né? É... zaralhado. Então você vai ter cartas do tipo assim, é... fog bank, né? É... prevenir todo o dano que será causado a ele, é uma barreira. Tem várias barreirinhas aqui, quer ver? É... ó... Wall of the Nile, 08, defensor, voar e manto, sabe? Tipo, é bizarro, não dá pra tirar essa carta. É... árbitro silencioso, somente uma criatura pode atacar a cada combate, somente uma criatura pode bloquear, adoro essa carta. Tem o Mangara, uma ótima... um ótimo reprint, se um oponente te atacar com duas ou mais criaturas, ou você é um penzoca e você vai comprar uma carta. Então, tipo assim, é... é... E se ele conjurar a segunda mágica, também você compra. Então, assim, cara, vai te dar muito card advantage, principalmente se alguém quiser, né, te jambrolhar. É... Então, enfim, é... é... são cartas que trabalham... Ó, um kazoo também, esse kazoo eu lembrei, é... Pra cada criatura que o pente ataca você, ele cria um ogro... Você cria um ogro 3-3, a menos que ele pague 3 pra cada criatura. Então, assim, você tem aquela... aquela proteção. Tem o anex... o Norn's Annex, né, o anexo de Norn, que é... As criaturas não podem atacar você nem Plane's Walk, a menos que ele pague uma mana branca frexiana. Ou tem que pagar uma mana branca, ou dois de vida, pra atacar você e os Plane's Walk. Então, tem essa proteção, tá ligado? Tem essa... essa... essa proteção. E... e fora isso vai ter o quê? A sinergia com o Plane's Walkers. Plane's Walkers tem o quê? Marcador de lealdade. O que que você quer fazer? Proliferar o marcador. E aí você vai ter... Aparição Grata, quando causa dano, prolifera. É... Colibri, recentemente veio agora, né, quando causa dano, prolifera. Aí vai ter o Orescus pra buscar terreno. É... enfim, esse bicho aí pra... pra buscar terreno também. O Onak... ó, vamos falar das cartas novas, né? Onak, eu adorei, cara. Custo 2,04. O... é... criaturas não podem atacar os Plane's Walkers que você controla, a menos que ela pague um pra... pra cada criatura que tá atacando o Plane's Walkers. Então, tipo, protege muito bem, né? Tem ali um flavor dos Onak, com o véu metálico, que a gente vai falar mais pra frente também. Um ótimo reprint. Aí a gente vai ter o Leori, que pode ser o comandante secundário, que eu particularmente... não... não hypei tanto, né? Custo 3, 3, 3, 3, 4, vigilância. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você escolhe um tipo de Plane's Walkers, de Plane's Walkers, e até o final do turno, toda vez que você ativa a habilidade de um Plane's Walker daquele tipo, você copia. É um cara, como o pessoal falou na live, né? Muito interessante pra você montar um deck de Plane's Walkers de um tipo, né? Pô, ele é azul, vermelho e branco. Então, sei lá, é um Leori... é... Jace. Leori Chandras. Leori Gideons, tá ligado? Mesmo que você bote outros Plane's Walkers ali, ele é muito bom se você, tipo, realmente botar bastante Plane's Walkers de um tipo. Nesse deck, como a gente tem bastante Plane's Walkers, mas eles estão espalhados em vários tipos, eu deixaria eles no 99, tá ligado? A barriguinha dele é muito fofinha. Esse... esse gato, ele tem barriguinha de gato castrado, né? Eu não sei se vocês têm... se vocês têm gato, mas tem aquele... aquele saquinho que protege, né? Aquela... aquela... aquela bolsinha, né? Que protege ali o... o gatinho, que normalmente quando castra, aquilo dali fica... acumula muita gordurinha, né? Ai, cara, que bonitinho, mano. Ah, é isso, Jace. Desculpa. Sou pai de pet, tenho dois... dois gatinhos. Eu... eu amo gato, é isso. É... Tem mais essa carta que aqui eu particularmente não gostei, assim. Não é que eu achei ruim. Eu só não gostei. Custo 3,05 no começo do combate. No seu turno, você escolhe qualquer número de Plane's Walkers que você controla e eles viram passar em um 3,3 com voar e hexproof quando essa criatura causou de combate Scry 1. É... Ricardo Oliveira acabou de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve aí no nosso canal também. Faça igual o Ricardo Oliveira. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ricardo, se você tiver assistido esse vídeo, deixa nos comentários aí pra eu te agradecer mais uma vez, hein? Eu gostei muito da arte. Achei legalzinha. Mas assim, gente, cara, um 0,5, ele... Ele, quando causa dando Scry, cara, Scry, por mais que seja uma habilidade legal, né? Olhar o topo e tal. Mano, não acho que seja tão absurdamente relevante. Você vai transformar seus Plane's Walkers em bicho que pode tomar remoção. Eu, particularmente, não gostei dessa carta. Novamente, não é que eu acho ela ruim. É que eu só não gostei dela. É isso. Aí a gente tem a duplicada, que tava bem carinha, né? R$25,00 a duplicada. Cara, com árbitro também, né? É meio carinho, né? R$29,00. Tem umas cartas que tão bem desnecessários esses preços, né? Duplicada é muito boa, né? Porque ela entra como uma cópia de criatura ou Plane's Walker, né? E aí ele ganha um marcador adicional de mais um, mais um, ou de lealdade. Muito boa. Muito bom reprint. Cabe bem nesse deck. Temos a raia. Quando entra, você dobra o número de permanente. Em uma permanência, você controla. Muito boa pra esse deck também. Essa carta nova eu achei incrível, tá? Jaias Fênix. Custo 533, voar e ímpeto. Quando ela causa dano de combate a um jogador ou Plane's Walkers, você copia a próxima habilidade de lealdade que você ativar esse turno. E aí você pode escolher novos alvos. Perguntaram na live, né? Ah, copia emblema? Gente, copia emblema. Emblema é a habilidade de Plane's Walker. Então se você fez um emblema, menos 8, coloca o emblema X. Cara, você vai ter dois emblemas X. É isso. E aí por último, na setinha maravilhosa, Magali Vile Neve, né? Que é uma comandante, inclusive, roubadíssima. Roubadíssima, né? Toda vez que ela atacar, exilar 4 cartas de topo de segremório. Até o final do turno, você pode conjurar os cards que não sejam criaturas exiladas por na sete. Sem pagar. Muito boa. Acho que casa bem. Acho que... Eu não tiraria desse deck. Acho que casa direitinho, tá? É... Pô, vou falar da base de criaturas, gente. Não vejo nada de absurdo, tá? Não vejo nada de tipo assim... Nossa, que troço ruim. Ah, tem essa aqui, né? Toda vez que você conjura uma mágica que não seja criatura prolifera. E não falei dela. Que é a bobeirinha, mas muito válida nesse deck também. Tirando... Gente, tirando esse cara aqui, de verdade, que é inclusive uma carta nova. Cara, eu acho que... Eu mexeria muito pouco ou nada nessa base de criaturas. Acho bem ok. A gente vai pros Plane's Walkers. Nós temos 17 Plane's Walkers. E agora é a parte mais, né? Pesada aqui, né? Scry é zoado. Tinha que ter draw. Eu também acho, né? Tipo... Pô, é o mínimo, né? Você vai botar o seu Plane's Walker ali, correndo o risco de morrer. O mínimo que tinha que ser era um draw, né? Eu concordo plenamente. Jace Beleren. Cada jogador compra uma carta. Menos um. O jogador alvo compra uma carta. E o menos dez. O jogador alvo coloca vinte cartas de topo de sua grimora no seu cemitério. Cara, é aquilo. É uma carta pra te dar card vantagem. Não gosto desse deck. Não é uma carta que propõe... A carta por si só não propõe uma vitória, sabe? Você não vai ganhar ninguém dando menos dez do Jace. Então, é a primeira carta que eu trocaria facilmente por outro Plane's Walkers. O Mago dos Espelhos. Você pode pagar dois pra reforçar e entra uma cópia dele. Quando ele tem compro de batalha, se tiver sido reforçado, você tem uma ficha que seja uma cópia dele. Com exceção de não ser lendária e sua lealdade inicial ser um. Mais um, você usa Evidência 2, que é ok. E o zero, você compra uma carta e revela. Você remova de Jace o número de marcadores. Igual o custo de mana convertido naquele card. Cara, honestamente, também acho muito ruim essa carta. Eu nunca vi ninguém usando essa carta no Commander, guys. Nunca vi, sim. De verdade. Não gosto. Já são duas cartas que eu tiraria facilmente. Sabe qual carta que eu colocaria facilmente nesse deck? O Jace the Mind Sculpture. Se você vai fazer um deck de Planeswalker, sinto muito. Jace the Mind Sculpture é a carta que você quer botar no seu deck. Obviamente, eles não iam colocar essa carta aqui. Porque, provavelmente... Não sei. Chat, me ajuda aí. Dá uma olhada pra mim. Mas deve ser uma carta que deve estar custando facilmente mais de 200 reais, né? Enfim. Não, o Teferi eu vou falar também, Moreira. Um deck de Skye que não tem um Teferinho, um Teferizinho. Na set, gente. Maravilhosa. Não deixe seus oponentes comprarem carta. Mais de uma carta por turno. E ela vai buscar uma carta que não seja criatura nem terreno entre as cartas ali do topo. Ótima. E como você tem coisa que... Ela não tem mais, né? Ela só tem menos porque ela é uma carta muito forte. Ela joga, inclusive, metagame. Já jogou muito standard. Joga Pioneer. Eu acho que já jogou Modern. Eu jogo a Modern também. Enfim. Na set é uma carta realmente muito forte. Isso que é até Legacy ela joga. É... Só que nesse deck ela tem um upside, né? Porque você consegue proliferar. Você consegue botar marcador com o Commodore. Então, assim, cara, se seus oponentes não matarem ela, ela... Você consegue fazer esse menos dois muito mais do que apenas duas vezes. Muito boa. A Sahil, né? Então, se você continuar uma mágica de criatura, você cria um servo. E o menos dois artefatos que você controla, se torna uma cópia de outro artefato ou criatura que você controla até o final do turno. Com exceção de ser um artefato. Não acho ruim. Não acho fantástica. Não acho fantástica. Mas também não acho ruim. Acho bem honesta no deck. Tail, carta nova. Essa carta aqui eu acho que ela vai ficar carinha, tá? Provavelmente... Gente, eu tô falando isso desde ontem. Vou continuar falando hoje. Vou continuar falando dos outros decks. Eu tenho certeza que os lojistas, tá? Vão acabar subindo muito o preço de algumas cartas aqui no Brasil. Novas. Pra justificar manter o valor de alguns decks surrealmente caros, tá? 900, 800 reais. O Tail, eu acho que pode ser uma dessas cartas. Que é uma carta que eu acho que, pô, ela tranquilamente poderia valer uns 40 reais. Eu acho que é uma carta boa. E eu tenho certeza que essa carta vai bater mais 60, 70 reais. Mas enfim. Ele é um custo 3, 3 de lealdade. Quando ele entra em campo de batalha, você cria uma barreira 0,4 com o defensor e voar. O mais um, você e um oponente compram uma carta. É muito bom. É ruim dar o proponente? É. Mas lembrando que você tá no mesão de 4 pessoas, você e mais 3. Isso aqui pode até ser um tipo, né, uma politicagem que você pode fazer e te dar card de vantagem. E aí o menos 2 é uma proteção maravilhosa. O pessoal comentou muito sobre Pramicon, né? Que é aquele bicho lá que faz, né, quando entra, você escolhe um lado e só pode atacar pra aquele lado. Toda vez que você dá o menos 2, até o seu próximo turno, cada jogador só pode atacar, né? Ele pode atacar, né? Não é obrigado, mas ele só pode atacar se ele for atacar o jogador mais próximo do lado da direção escolhida, tá? Então, pô, obviamente, se tem um cara na tua frente ou de um dos seus lados que tá te ameaçando, você dá o menos 2 e você se protege. É muito bom. Eu achei muito forte essa carta. A errante é sacanagem. Eu prefiro nem comentar, tá? Nem comentar. Ela é basicamente uma remoção, tá? Beleza. Ela não é ruim, cara. Ela não é ruim, tá? Ela não é ruim. Assim, mas, cara, foram lançadas recentemente duas cartas de errante que são maravilhosas. Tem a errante custo 4 lá, que joga também todos os formatos construídos. E tá a errante nova custo 6, que caberiam, as duas caberiam muito bem nesse deck. Mas, obviamente, que eles vão botar a errante de 86 centavos, né? Pra não deixar o deck mais caro ainda. A Jane Resoluto. Meu Deus do céu. Gente, eu não consigo ver o que essa carta faz. Tipo, eu quase me recuso a falar o que essa carta faz, tá? Até o final do turno, o Macriatron vai ser mais uma e ganha iniciativa, vigilância e vínculo com a vida. Beleza. Menos 2, coloca o marcador mais ou mais em cada criatura que você controla. Beleza, mas a gente não vai controlar mais. Ah, e marcador de lealdade em cada Planeswalker. Pô, muito bom. Menos 2 dele é muito bom. E o menos 7, você recebe um emblema que se uma fonte fosse causada a um Planeswalker que você... A você ou Planeswalker previna todo o dano menos 1. Cara, esse Ajani é ótimo. Esse Ajani é ótimo nesse deck. É esse tipo de Planeswalker que eu digo que é o que eu quero ver num deck como esse. Chandra, não preciso nem falar, cara, Chandra é maravilhosa. Eu amo essa Chandra. Ela vai te dar card vantagem, né, exilando carta do topo, se você não conjurar se causar 2 de dano a cada oponente. Ela te rampa com mais 2 mandas vermelhas. Ela causa 4 de dano a uma criatura alvo. E ela ainda te ulta. Ainda tem ult, ela ainda faz emblema. Toda vez que você conjura uma mágica, ela causa 5 de dano a qualquer alvo. Essa Chandra é maravilhosa, assim como a Ajani. Pô, são 2 cartas que você vai querer ter num deck de Planeswalker se você estiver jogando, né, de vermelho e branco. Aí tem o Jace, que é mais um Jace que eu não gosto muito, né. Você dá menos 1, menos 0 pra uma criatura que o oponente controla, né, a... Não, até seu próximo turno, toda vez que uma criatura que um oponente controla ataca, ela recebe a menos 1, menos 0. Tá, ok. Revele os 3 cards do topo seu Grimório. O oponente separa aqueles cards em 2. Coloca um deles na sua mão no fundo do seu Grimório em qualquer ordem. E o menos 8, o jogador procura um card, não de terreno, pra cada jogador exile, depois... Cara, muito texto, muito yada-yada, muito blá-blá-blá. Preferia botar um Tefere, um Tefere novo, um Monoblue. Tem Tefere 4 humanas, tem Tefere 5 humanas bons. Tem ótimos Tefere, eu preferia colocar muito mais no lugar desse Jace. Na Healyzinha, mais um, você dá um loot, né, descarta uma carta e compra uma carta. O menos 2 exile encantamento, artefato, criatura. Eu gosto muito desse menos 2 dela, porque é muito, né, você consegue fazer muita coisa, né, é uma remoção de várias coisas diferentes. E o menos 8 procura um card de artefato ou criatura, coloca campo de batalha. Eu acho que esse menos 8 é o que não tem muita sinergia com o deck. Cara, você vai fazer menos 8 pra procurar o que nesse deck? Na 7, sabe? Tipo, mano, honestamente, eu gosto da... Eu gosto da Nahiri, mas assim, pra você jogar uma Nahiri num deck, cara, você tem que botar, tipo, um negócio, assim, que vale muito a pena ir buscar. Ah, pô, vale a pena buscar o Véu Metálico, vou falar dele daqui a pouco, tá? Beleza, beleza. Pode ser, pode ser. Mas, acho que nesse deck tem pouca coisa. Ela não busca Planeswalker, né? Então, é criatura ou artefato. Então, tem que valer a pena, porque tem pouquíssima criatura e tem poucos artefatos que realmente vale a pena. E é um menos 8, né? Não é como se fosse, ah, beleza, é um menos 2 e eu busco o artefato. Não, não é isso. Enfim, gosto dela, mas dá pra pensar uma melhoria pra ela. Na setinha de Sky, né? Você ganha mais um ganha 2 de vida e adiciona uma mana azul, vermelha ou branca, mas só pode congelar mágica que não seja de criatura. É ok, bem ok. Menos 2, compra uma carta seguida, você pode descartar uma card. Quando você descarta uma carta que não seja terreno dessa forma, ela causa uma quantidade de dano igual custo de mana daquela criatura ou planeswalker alvo. Bom também. E o menos 6, você recebe um emblema. Toda vez que você custe uma mágica que não seja de criatura, esse emblema causa 2 de dano a qualquer alvo. 2 de dano é pouco, né? Pô, pensando que a Chandra, né, causa 5 de dano e é menos 7. Na 7 é menos 6 e causa 2. É pouco, ela tá bem abaixo da Chandra. Mas é honesta, tipo, é honesta. Não é nada demais, né? É, no máximo, busca o artefato que dá global ali. É, é, tipo, disco de Neville Hall. Não gosto. Vou falar dos artefatos daqui a pouco. Temos a carta nova. Chandra. Chandrinha, né? O pessoal até zoou que tem a Nissa careca lá atrás no desenho. Essa Chandra eu achei legal, cara. Custa 5, 3 de lealdade. No final da sua endstep, né, no começo, na verdade, da sua etapa final, ela causa X de dano a cada oponente, onde X é o número de Planeswalkers. Nesse deck aqui, o deck de Planeswalkers, ela é uma carta muito boa. E você dá o mais um, ela adiciona uma mana vermelha pra cada Planeswalkers que você controla. É, é uma habilidade que eu julgo ok, num, enfim, é meio condicional, né? Você, primeiro, você precisa ter alguma coisa pra fazer com essas manas, e precisa ter alguns Planeswalkers na mesa pra ter essas manas. E o zero dela, você remove o marcador de lealdade de cada número de permanente, de cada permanente, de qualquer número, né? Remove a note counter from each of any number. Então, você não precisa remover de todas. Você remove de qualquer número que você queira. E aí você exila aquela quantidade de cartas do topo do seu Grimório, e você pode jogar nesse turno. É bem bom esse zero dela, tá? Você tá com vários Planeswalkers ali, e aí você, enfim, remove um marcadorzinho de cada um, e aí, pô, já exila 3, 4 cartas do topo, você tem 4 cartas a mais pra jogar esse turno. Eu gostei dessa carta, eu achei bem legal. O Gideon jura, 6 de lealdade, mais 2. O oponente alvo, até, não, durante o turno do oponente alvo, as criaturas que aquele oponente atacam, ele se estiverem aptas. Beleza. O menos 2, destrói a criatura alvo virada, e o zero, até o final do turno, ele vira um 6-6, que, enfim, é o Planeswalker prevendo todo o dano, blá blá blá. Cara, honestamente, não acho ruim, mas acho que tem melhores. Dá pra colocar Gideons melhores do que esse aqui, tá? É isso. Sarkanzinho, toda vez que a criatura que ataca você, o Planeswalker, cada dragão que você controla, causa um de dano naquela criatura, mas, ou até o final do turno, cada Planeswalker que você controla, vira um dragão, aí sim, né? Tipo, cada Planeswalker vira um dragão 4-4, voar, se bem que o outro é 3-3, voar, né? Ok, eu prefiro um 4-4 que um 3-3, né? E o menos 3, você cria uma ficha de dragão vermelho. Eu gosto, tá, do Sarkã, porque ele entra, ele bota uma ficha, te protege, depois ele vai subindo, pode ir batendo com os dragões ali e tal. Eu gosto do Sarkã, tá? Novidade aqui, família Vronos! Criatura, Planeswalker, Criatura, Planeswalker, é um personagem, né? Planeswalker, que já foi citado na lore, mas nunca teve carta até hoje, e dificilmente vai ter uma nova carta. Foi um Planeswalker que foi assassinado pelo Garruk, na época que ele tava lá, amaldiçoado, né? Pela Liliana. É uma carta interessante, custa o 5-5 de lealdade, o mais um. Até dois outros Planeswalkers que você controla dão phase out, né? No começo da sua end step, ou seja, eles saem de fase, eles passam a não existir mais, e no começo da sua próxima upkeep, eles voltam e voltam a existir. Eles não são exilados, tá? Eles só deixam de existir. Então eles voltam com marcadores, etc e tal. E é muito bom porque você protege, né? Os Planeswalkers. O menos 2, pra cada oponente, você devolve até uma permanente, que não seja terreno, que aquele jogador controla pra sua mão. Então, muito bom também, é o menos 2, você dá bounce em 3 permanentes, né? Eu acho essa coisa boa também, é mais uma habilidade de proteção. E o menos 7, o Artefato Alvo que você controla, vira um Constructo 999, com Vigilância Indestrutível, e não pode ser bloqueado. Isso aqui é bem forte, tá? Principalmente quando você consegue copiar essa habilidade, né? Tem forma de copiar nesse deck. Copia essa habilidade aqui, você ter 2 bichos 9-9 indestrutível e imbloqueáveis, e com Vigilância. Cara, é bem forte, é bem forte. Eu gostei bastante desse carinha. Passando pra frente, uma das minhas chandras favoritas, a Inferno Desperto. Custo 6, não pode ser anulada, pra alegria das pessoas que odeiam um deck azul, não pode ser anulada. O mais 1, cada oponente... Cara, o mais 2... O mais 2 já é muito roubado, galera. O mais 2 já é muito roubado. Cada oponente recebe um emblema com no início da manutenção, esse emblema causa um de dano a você. A minha dúvida é, será que a Wizard vai mandar esses tokens de emblema todos do deck? Espero que sim, né? Tomara. O menos 3, ela causa 3 de dano a cada criatura que não seja elemental, então isso pode ser até uma global, uma mini global. E o menos X, causa X de dano a criatura ou planos o alquer alvo, se uma permanência sofreu dessa maneira, fosse morrer, em vez de Cezilha. Eu adoro essa Chandra, tá? Eu adoro essa Chandra. Adoro. E por último aí, uma outra carta que eu adoro, a Elspeth, campeã do sol, custa 6, 4 de laudade, mais um, cria 3 fichas de soldado. É muito bom, né? Essas cartas que criam fichas, né? Porque como o deck só tem 17 criaturas, é bom ter outras formas de criar mais criaturas, etc e tal. E é por isso que talvez até substituir ali, alguns Jaces ali, talvez ali, alguma outra cartinha ali, um Gideon, tá? Pra botar umas outras, os 3 Jaces eu tiraria com certeza, Falei, nada contra o Jace, tem até amigos que curtem, né? Jace Mind Sculpture, por exemplo, pô, se eu tivesse um, eu colocaria nesse deck. Mas esses 3 do deck, pra mim, são muito, muito abaixo, sabe? Mas enfim, menos 3, destrua todas as criaturas com poder igual ao Super Hero 4, uma globalzinha boa, e o menos 7, você recebe um emblema com as criaturas que você controla, tem mais 2, mais 2 e voar, cara. O menos 7 também dela é muito bom, sabe? Então, Planeswalkers aí, no geral, eu acho que o saldo é positivo, tá? Principalmente pros Planeswalkers Vronos, tá? E o Teio, gostei muito, muito, muito. Vamos pras mágicas, poucas mágicas, 9 mágicas, eu achei pouco, tá? Caminho pro Exílio, remoção boa, Espada e Arados, remoção boa, Guth rewrites history, né? O Guth reescreve a história, eu honestamente, gosto dessa carta, mas eu achei que eles, né? É... Enfim, ela basicamente é o seguinte, você vai pagar 3, é uma instantânea, pra cada jogador, você escolhe uma permanente, que não seja encantamento, nem terreno, e aquele jogador, é... Embaralha lá no Grimório, e aí revela a carta do topo, até revelar uma carta de permanente, não é isso? Ah não, é... Cada jogador que controlava uma dessas permanentes, exila cartas do topo, é... Até revelar uma carta que não seja terreno, e aí coloca o hatch no fundo. Cada jogador pode conjurar a mágica de não terreno, que ele exilou, sem pagar o custo de mana. Isso aqui é basicamente uma Chaos Warp, né? Pra quem conhece, que é basicamente isso, né? Você exila permanente, você, na verdade, o oponente embaralha permanente no Grimório, e aí ele vai... Ele revela do topo, se for permanente, ele pode botar em campo, se não, ele bota na mão, ou deixa no topo, enfim. Eu esqueci o que o Chaos Warp faz, e é uma das minhas cartas favoritas de Commander. Mas isso aqui é um resumo disso, só que ele vai fazer com pra cada jogador. Agora, eu não gostei de eles terem colocado, é... Não encantamento também, cara. Pra mim não fez sentido, sabe? Ah não, Thiago, até falaram no chat, né? Ah não, porque ele tá escrevendo, ele tá pintando ali um encantamento... Gente, desculpa, assim, é uma página, uma folha, eu achei super bobo, super infantil, ter um personagem... Olha aí, ó, mais um inscrito aí no nosso YouTube, hein? Laviz, brigadão pela sua inscrição. Você que tá assistindo, faça igual o Laviz, se inscreve aí no canal. É... Eu achei bobo a arte dele ali, todo com uma cara de meio maluco, pô, pô, rasurando ali, nossa, uma pintura de criança, sabe? Não gostei... Não gostei do conceito, né? Da arte, da carta... O efeito eu achei legal, não gostei de não poder pegar encantamento, mas eu acho que é uma carta boa, tá? Eu acho que é uma carta boa pra vermelho, principalmente, e principalmente porque ela lida com cartas que são indestrutíveis, por exemplo, né? Aquelas cartas chatas de remover do campo, porque o oponente só vai pegar e embaralhar ela no Grimora e acabou. Fim do semestre. Exilie qualquer número de criaturas ou planeswalkers que você controla, no início da próxima etapa final, devolva cada um deles ao campo de batalha sob o controle de seus donos, e pra cada um, eles entram no campo de batalha com um marcador mais ou mais um, ou um marcador de lealdade adicional. Muito bom pra proteger os seus planeswalkers também, né? Enfim, as criaturas de uma global, alguma coisa do tipo. Reverberação repetida, provavelmente você considera uma mágica instantânea ou feitiço, ou ativar a habilidade de um planeswalker, você pode copiar ou ativar a habilidade duas vezes, e você pode escolher novos alvos. Muito bom também, principalmente se você tem ali, cara, se você tem dois, três planeswalkers na mesa, reverberação repetida é uma carta bem legal, tá? Bem legal. Explosão ruinosa de Urza, é uma global maravilhosa pra decks que tem muita carta lendária, né? Exila todas as permanentes que não sejam terrenos que não são lendárias. Promessa de lealdade, cada jogador coloca um marcador de voto em uma criatura que ele controla e sacrifica o restante. E aí, cada uma daquelas criaturas não pode atacar você nem planeswalkers que você controla quando tiver um marcador de voto. Eu adoro essa carta, inclusive tenho ela em um dos meus decks BW, porque você basicamente você dá uma global na mesa, mas ainda deixa criaturas porque seus oponentes se batam e não batam em você. Adoro. Enviar as sentinelas, você olha as sete cartas do topo de cerimório, coloca até dois cartas de planeswalkers no campo de batalha e o restante do fundo. Você vai pagar seis manas e você, cara, se você, sei lá, revelar dois Jace, por exemplo, custam três, já se pagou, tá ligado? A carta já se pagou. Imagina você revelar tipo uma Espef, uma Chandra, sabe? Que cada uma custa seis. Essa carta é muito boa, eu gosto, eu gosto. E por último, Ato Blasfemo, por que não, né família? Agora, cuidado se você for dar o Ato Blasfemo quando o seu oponente tiver um Fractius, é, é, cadê o, o meu, porra, o Malévolo. Se o seu oponente tiver um Fractius Malévolo na mesa, não dê um Ato Blasfemo. Ele vai causar treze de dano a cada Fractius. Toda vez que essa criatura sofre dano, ela causa aquela coisa de dano ao jogador ou ao planilho ou ao que era alvo. Você vai conseguir matar, matar-se a si mesmo e a toda mesa, tá? Só isso que eu tô falando. Não me responsabilizo por pessoas que dão Ato Blasfemo quando o Malévolo está na mesa. Só isso que eu queria dizer, tá? Vamos agora para os artefatos. Tem muito artefato nesse deck, tá? Não revela meu combo? Pô, Patrick, eu já fiz esse combo várias vezes aqui no canal. Esse é o melhor, é o meu combo favorito do deck de Fractius. É simples, ó. Combo, ó, parêntese aqui. Fractius Malévolo, o que dá o Indestrutível e tem um Fractius que ele causa três de dano a si mesmo e dois de dano a um oponente ou criatura. Acho que é mais ou menos isso. Você vai virar seus Fractius, causar dois de dano a algum oponente, eles vão causar três de dano assim, eles não vão morrer e eles vão causar mais três de dano porque eles receberam dano a outros alvos. Nossa, é surreal. É muito bom. Enfim, é isso. Fica com essa ideia aí pro seu deck de Fractius, beleza? É isso. Vamos lá. Anel Solar, beleza, basicão. Bijuteria dos Viajantes, não gosto, mas beleza, basicão também. Pedra Felowar, ok, beleza. Cinete Arcano, Cinete Azoros, Cinete Boros e Cinete Zete. Talismã da convicção, da criatividade e do progresso. Isso aqui me deixa muito feliz, muito feliz. Essas cartas aqui até pouco tempo atrás, né, pra quem joga comanda era mais de dois anos, cara, os talismãs eram cartas muito caras e são cartas idiotas, assim, tipo, cara, não tem porque o talismã ser mais caro do que um cinete, por exemplo. Tudo bem, o cinete pode custar um real e o talismã custar três, quatro, ok, faz sentido, né, porque o talismã gera mana de qualquer jeito, né. Mas, irmão, não tem porque ser três, quatro, cinco, seis, dez vezes mais caro, né. Não tem porquê. Então vamos reprintar isso aí, Wizard. Tá faltando mais reprint, hein. Pode reprintar mais que tá pouco. Essa aqui é uma cartinha nova, né, o... Eu adoro falar assim, Gatewatch Bacon, né, é beacon, né, mas a gente fala de bacon, né, porque bacon é muito bom. Desculpem aí os vegetarianos, eu tenho essa empatia, mas, pô, bacon é muito bom. Custo três, entra em campo de batalha com três marcadores de lealdade, vira a de uma mana branca e toda vez que o Penisual quer entrar em campo de batalha sob seu controle, se o Gatewatch Bacon, é beacon, né, estiver com lealdade, você pode mover, tipo um osólito, tá ligado? Só que de marcadores de Penisual. Cara, iradíssima essa cara, tá? E a gente vê ali, né, a Gatewatch ali, né, a mão do Gideon, a mão do Jace, a mão da Chandra, a mão da Nissa, no edro, né, de lá de Zendkar. Cara, lindo, traz um pouquinho aí também nessa nostalgia pra galera que jogou ali por volta dos anos 2015, 2016, da época do Gatewatch, né, e eu achei uma carta boa, é um ramp, é uma forma de você também pode proliferar os marcadores nele, e, cara, os seus Penisual acrescentarem com mais marcadores. Muitos têm o potencial de ultar no turno seguinte que entram na mesa, então, gostei. Shakur é uma carta que ela veio no deck da Jihada, da Jihada, e eu adoro ela, tá? Custo 3, vira a Tsunamana, incolou. Você pode virar uma permanente lendária desvirada pra desvirar o Shakur. Planetswalkers são permanentes lendárias, e Planetswalkers não precisam ficar em pé, tá ligado? Então, você pode virar o Planetswalker pra desvirar o Shakur. Você pode virar um encantamento lendário pra desvirar o Shakur. Você pode virar um artefato lendário pra desvirar o Shakur. Shakur, rapaziada! Calma aí, família! Calma aí, família! Vamos, vamos, calma aí! Disco de Nevehal, custo 4, entre o campo de batalha e virado. Aí é o que falaram aí, né? Ah, beleza, a Narset, não, a Nahiri pode buscar um disco de Nevehal. Pô, irmão, se tu tá desesperado pra pagar 8 de lealdade pra buscar um disco de Nevehal, me desculpa, é muito triste. Eu não curto o disco de Nevehal, tá? Não curto, mano. Dá pra... Pô, é um deck que tem azul, branco e vermelho, irmão. Pô, cara, dá pra botar muitas outras coisas, tá ligado? Destrua todos os artefatos e criaturas encantamentos. Embora... Pera aí, eu vou dar um pause aqui. Embora nesse deck aqui o disco de Nevehal seja muito bom, tá? Embora nesse deck seja muito bom. Porque esse deck a base do deck são os Planeswalkers. E isso aqui destrói tudo que não é Planeswalker, tá? Tudo que não é Planeswalker. Beleza, eu vou... Enfim... Vou... Vou desfazer aqui o que eu acabei de falar. Eu não pegaria o disco de Nevehal se eu tivesse desesperado, né? Com a Nahiri. Mas eu não tiraria essa carta do deck que nesse deck essa carta é bem boa, tá? Nesse deck ela é. E aí vemos aí pro reprint mais caro, né? 100 reais, 109, quase 110, o véu metálico no começo da sua fase final. Se você não ativou uma habilidade de Planeswalkers, você perde 2 de vida. Ok. Você paga 4, vira, pra cada Planeswalker que você controla, você pode ativar a habilidade desse turno como se não tivesse sido ativada. Ou seja, você vai pagar 4 e virar, você pode ativar duas vezes a habilidade de Planeswalkers. Vai ativar as habilidades, vai pagar 4 e virar, e você vai ativar mais uma vez. Basicamente é isso que faz essa carta. Muito forte, né? Vale esse valor todo? Eu acho que não. Vai ter gente que vai falar não, Thiago, ela é muito boa, vale sim, vale sim. Isso aqui, meu irmão, 15 reais na 25 de Março e olhe lá, e olhe lá. 15 reais na Uruguaiana, pra dar referência do Rio também, e olhe lá, e olhe lá. 109 reais tu tá de brincadeira comigo. E por último, mas não menos importante, né? Já tinha falado dela, anexo de Norn pra proteger você e seus Planeswalkers, já que você tá com pouca criatura. Pra finalizar, temos 3 encantamentos. A gente vai ter o do Gideon, toda vez que o... Quando ele entra no campo de batalha, você cria 2 Corum Barra 1, e cada Planeswalker que você controla entra no campo de batalha com o marcador de lealdade adicional. Muito bom, não tiraria do deck. Juramento de Jace. Quando entra no campo de batalha, você compra 3 cartas e descarta 2. No início da sua manutenção, você usa evidência X, sendo X o número de Planeswalkers você controla. Ok, pra mim dá pra substituir. Eu acho ok, tem um flavorzinho, mas pra mim dá pra substituir. Inclusive, eu acho que o juramento da Xandra, se eu não me engano, é um pouco melhor. Quero dar uma olhada até nisso aqui daqui a pouco. E o do Teferi, né? Cadê? Cadê o Teferão? Óbvio que eles não iam botar um Teferi, né? Porque, pô, praticamente 99% dos Teferis são muito bons, né? E muitos deles são muito caros. Óbvio que eles não iam botar. Mas, quando entra no campo de batalha, você exila outra permanente alvo que você controla e devolve pro campo de batalha sob seu controle no início da próxima etapa final. Você pode ativar a habilidade de lealdade dos Planeswalkers que você controla duas vezes por turno. Essa aqui é muito forte. Essa, a do Gideon também é muito boa. A do Jace é trocável. Vou só ver aqui qual que seria da Xandra. Juramento de Xandra. Só pra gente ver se valeria a pena botar. quando ela causa 3 de dano na criatura alvo que o oponente controla. Nessa etapa final, se o Planeswalkers entrou em campo de batalha sob seu controle, ela causa 2 de dano a cada oponente. É ok, sabe? É ok. Acho que eu não colocaria ela no lugar do Jace, não. O Jace pelo menos é a evidência e tal. Enfim, a evidência é boa. Enfim, galera, esse é o deck. Não tem o valor das cartas novas ainda. A base de mana, eu sei que muita gente vai falar que essa base de mana tá muito melhor do que a base de mana dos Fractos. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que, pô, você fazer uma base de mana pro deck de 3 cores é muito mais fácil. Eu acho que a base de mana do deck de Fractos podia estar melhor, mas eu discordo de quem fala que ela está ruim. Discordo. Ponto. Essa base de mana, eu gosto. Acho que tem bons reprints, reprints de valor, e é uma base de mana bem honesta, sabe? Óbvio que dá pra melhorar, mas, assim, não seria, por exemplo, o foco principal do deck inicial melhorar a base de mana como é em vários decks pré-montados. Reprints muito bons, reprints de valor, algumas cartas muito sem graças, como é num deck de pré-montado normal, como os Jaces, por exemplo. Só tem uma carta nova que eu não gostei, que foi o Sharp, Spark Shaper Visionary, não gostei dessa carta, e por mais que o deck hoje, sem as cartas novas, esteja valendo, no mínimo, na Liga 633 reais, cara, eu não pagaria mais do que 500 reais nesse deck. Não pagaria, guys. Essa é a minha opinião e essa é a minha visão, sabe? É, acho que se você quer montar um Super Friends, assim como eu falei ontem no deck dos Fractos, se você quer montar um deck de Fractos, se você quer montar um Super Friends, dá pra fazer isso de forma budget. Se você hoje tem aí 400 reais pra gastar num deck, você consegue montar decks legais de nível de pré-com, nível de pré-com, tá? Mas decks legais e divertidos com esse valor. Então, assim, se você, cara, não está super louco por esse deck, se você não tem essa grana, se não você não é uma pessoa, tipo, abastada, gente, não caia nesse fomo, né? Nessa síndrome de perder, nossa, eu preciso comprar. Não, galera, o Magic não é um bem necessário, não é um bem de consumo básico, é apenas o nosso hobby. E é o que eu falei, o dinheiro é seu, você gasta do jeito que você quiser. A gente, obviamente, que a gente está aqui pra ajudar as pessoas, pra tirar dúvidas, inclusive, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários pra eu conversar com vocês. Obviamente, quem vai brincar, vai zoar, pô, tá louco, quem paga 800 reais num deck desse, tá louco. Mas, cada um sabe o que faz com o seu próprio dinheiro, tá ligado? Não sou eu que vou falar o que você deve fazer com o seu dinheiro. Eu acho, eu acho, que não vale a pena pagar mais do que 500 reais nesse deck. Se você comprou na pré-venda, comprou por 500 reais ou menos, parabéns, eu acho que você comprou um deck legal, que inclusive tem um potencial de melhorar ainda mais. se você pagou mais do que isso, cara, enfim, você tem um deck, é isso. Você tem um deck, talvez você, o custo desse deck, quando saírem o preço das cartas novas, vai até ser maior do que você pagou e por isso, você não vai ter uma perda, né? Você não vai ter, tipo, enfim, não vai ter jogado dinheiro fora, que é o que eu acho que vai acontecer com todos os decks. Eu acho que, novamente, eu acho que a galera vai botar o preço dessas cartas pra justificar o preço alto, mesmo que elas não valham, a carta vai estar a R$80, ela não vale nem R$40, mas eles vão botar R$80 pra justificar o preço e no mínimo, no mínimo, jogar dinheiro fora vocês não vão ter jogado, tá? Eu acho, né? Mas eu não pagaria o valor que esses decks estão. Enfim, essa foi minha análise do Commodore Guff, tá? Deck interessante, deck bacaninha, tô doido pra testar esse deck, tô doido pra ver como é que ele joga. É... Cara, gosto muito de Planeswalkers, vamos ter cada vez menos Planeswalkers aí no Magic, por conta da treta de Phyrexia, mas estamos tendo aí um gostinho pelo menos de um deck pré-montado com esse tipo de carta aí que vem sendo tão importante, né? Ao mesmo tempo que também tão subutilizada, né? No Magic nos últimos anos. É isso, se curtiram o vídeo, deixa o likezão, deixa os comentários aí, deixa mensagens nos comentários pra gente trocar uma ideia e se inscreve no canal se não é inscrito, né? Vamos bater logo os 18 mil inscritos nessa bagaça aqui, galera. Beleza? Tamo junto! Beijo no coração e até a próxima. Valeu!